O queima lá fora já é o outro Tá frio? E hoje amanheceu no O queima lá fora já é o outro E o Waldir ficou treinando ali Segurando uns 5 galões de água Qual o nome desse vídeo? Ali Ali é o meu armário Capa não deu certo Agora eu tenho que trabalhar aqui Devia ter feito antes, a internet não tava funcionando Agora eu tô fazendo hoje, no vídeo de hoje, entendeu? Quem é que sabe aí, que estudou na escola? Quando a galera criou esse sistema métrico de peso, cara, eles padronizaram, entendeu? Ah, é? Sim Quanto pesa um quilo de água? Sim Botaram pra dizer que um litro de água ia valer um quilo E a partir daí foi o mundo Não sei Meu Deus Um quilo Entendeu, Waldir? Agora entendi É um dia de atraso Amigo Amigo Chegou, amigo Vem fazer uma boquinha Tomar água fresca Né, amigo? Não tá tão esfomeado você também não, amigo Tá bom que a gente te dá um banho Né? Tá bom que você tomasse um banho Deitando no meu colo, Waldir Cuidado que ele tá imundo, hein? E lava essa mão Lava tudo que ele encostar Vem, amigo Essa sentadinha do amigo aqui é clássica, né? Vambora, amigo Vambora Eu sei que todo mundo gosta de falar Mas quem aí Curte escutar A ciência, hein? É que é uma habilidade Hoje a gente vai visitar uns amigos Eu vou confessar que às vezes Eu prefiro outro tipo de amigo Os humanos são meio chatos Amigo Vim te resgatar Caiu aí, Waldir? Já ia indo Não é por aí não, hein? Eu vou aqui no banheiro, Flávia Você reparou Eu não parei não Senta lá, Flávia Senta lá, Flávia Ah, Flávia Menininha, sentiu saudades da gente, menina? Há 42 novas lechugas e puerros. Toda vez que você for comprar um pé de alface, de rúcula, você lembra que tem todo esse processo aqui. A gente não vem prontinho. Deus vem lá assim da nuvem e te dá o pé de alface e de rúcula prontinho. A gente vem aqui revirar a terra, ver toda sorte de insetos, aranhas gigantescas fugindo, sem contar o esforço físico. Viva o mate! E é isso. Eu amo esse pedacinho aqui, essa casa é linda, com todo esse jardim. Esse é um pomelo e esse é limão doce. Agora a gente vai fazer aquele trem, aquela atividade para o que os humanos foram feitos, que é ficar provando comida e falar para os outros humanos se está bom ou se está ruim. Já estava ali, mexendo na fruta. O pássaro vai provar logo antes dos passarinhos comer, porque eles já estão ali de olho. não é azedo esse pomelo. Ele é meio amargo. Tem bastante refrigerante, umas coisas de pomelo aqui na Argentina. Não é muito ácido e é mais amargo e não é muito doce. Como é que é o nome desse aqui? Limão doce. O meu pai disse que não era muito doce não. Não é muito bom. Porra! Já me deu até azia. A menos... Nossa amiga ali também quer participar do vídeo. E aí Fábio, o que você achou dos? O pomelo é gostoso. O limão é para comer como um limão. Limão doce, não sei não. É um pouco menos ácido. Como é que é Valdir? Foi aprovado o Reprocan. Esse é um Mi. Mi é uma nota musical? Carla Kondak canta... Se deixar o amor fluir, a vida será bem melhor. Ou seja, ela vai lá em cima. Eu já fico difícil, então em particular nesse vídeo eu cantei... Se deixar o amor fluir, a vida será bem melhor. Está vendo? Vai baixando. Então é difícil. Agora... Hoje eu estava tocando o violão ali fora e aí eu vi que eu posso transportar essa música de Mi para lá. E aí ficaria como? Se deixar o amor fluir, a vida será bem melhor com um monte de pessoa. Agora tu ouviu a voz, né? Ideias para começar. A cultura pobre que eu vejo não dá opção, eu mudo. É isso. Então é uma questão de colocação. Eu não poderia cantar com essa facilidade nesse tom. Se deixar... Eu teria que gritar muito, entendeu? Eu tenho que ir muito. Porque a Carla Kondak tem muito mais voz do que eu. Tu acha que você perdeu tua voz com a idade? É claro. Vai perdendo tudo pelos caminhos. Também andar buscando algo? E se não tiver nada para ser buscado? Seria uma grande revelação não. 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 Não.